Vem pra cá, gente. Olha, vem comigo, porque agora chegou a hora de falar sobre uma feijoada muito bacana que vai rolar amanhã no Solarium, ali na praia, não é? E essa feijoada, ela é muito especial, porque ela tem um propósito que é de ajudar um projeto, um projeto Estrelinhas do Mar. Bom dia, Bayron. Bom dia, Jaqueline. E esse aqui é o grande mentor, hein? Esse é o cara. Amanhã no Bar Solarium vai acontecer a quinta feijoada do projeto Estrelinhas do Mar. Essa feijoada tem como finalidade prover o ano de 2017, então, assim, pra nós do projeto Estrelinhas do Mar é muito importante a abertura do espaço de vocês, né? Pra que a gente possa realizar tudo que a gente pretende no próximo ano. Então, teremos atrações musicais de nome aqui em Aracaju, como a cantora Onísio Ramos, a banda Os Faranes e a banda Top 7. Então, comida boa, festa animada e um propósito melhor que ajudar a quem precisa. Olha aí, as imagens lindas. Explica pra gente, né, pra quem não sabe, eu conheço, já fiz muitas minhas reportagens, como é que é o projeto, né, que são essas crianças, como é que elas chegam até a praia pra poder fazer aquelas aulas de bodyboard muito bacanas. Então, o projeto Estrelinhas do Mar é uma iniciativa de inclusão social através do esporte, né? A gente utiliza o bodyboard, que é um esporte radical, pra que as pessoas que têm algum tipo de limitação, seja ela intelectual, motora, interajam com crianças e adolescentes sem nenhuma limitação. Então, é algo ímpar, né, e muito prazeroso pra quem participa, tanto quanto voluntário, quanto pra quem é assistido. Rapidinho, pra quem tá em casa, como é que faz? Eu quero ir pra Feijoada, amanhã tem ingresso, como é que adquire? Os ingressos você pode encontrar nas lojas Litoral 655 do Shopping Jardins e lá no local do evento. Muito bem, muito obrigada. E olha, parabéns, viu? Obrigado a você. Um projeto muito bacana acontecendo com a divulgação da TV Atalaia, todos os programas, porque aqui a inclusão social tem vez. Priscila, muito obrigado e compareçam. Vocês vão gostar, a festa é muito animada, a comida é muito boa e o propósito é ajudar. Obrigado. Com certeza. Valeu, Bairro.